Deus tem caráter, Deus tem palavra e você só vai vencer se você tiver ouvidos pra ouvir Deus você tem que ouvir Deus quando você deposita sua fé nele ele não falha contigo nem que seja no último segundo ele te abençoa, porque ele sabe que você está confiando nele Deus vê se você dá ou não ouvidos a palavra dele o mal ouviu ele o morto Lázaro ouviu ele o vento ouviu ele tem que dar ouvidos a palavra dele quando você dá ouvidos a palavra de Deus você tem forças porque a fé vem do quando você entende a grandeza dessa palavra quando você depende de Deus o céu não falha com você quando você depende de Deus o suprimento chega isso mostra que Deus não falha porque o povo estava no deserto e o povo começou a reclamar no Egito era melhor, você não sabe como entristece a Deus quando você fala, eu estou ouvindo, não está adiantando o céu não está me ouvindo ele pode não ter feito tudo o que ele quer ainda mas ele vai fazer